Música 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 Não quero saber Música Mano eu peguei 3 canivete vei, vamo embora Não 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 não, agora eu peguei 2 só 1 Zero Ó já to com a bateria aqui mano, já tem bateria aqui, vem cá bacon Nossa Você vai ser o homem da bateria porque eu to com um taco Faz assim Faz assim Ó já to com a chave do carro mano, fechou moleque, falta gasolina Tá com o que? To com a chave e a bateria, falta gasolina Taca com o meu taco Deixa que a gasolina eu acho Seu taco com seu taco E se você, saca com o meu saco? Ah, então, né? Não. Vamos ligar pro Tommy Jarvis aqui, ó. Beleza? Ligar pra mim! Isso não é um prank! Isso não é um prank! Liga pra mim e eu tô aqui, sou seu fã! O cabelo de chapinha do meu personagem! O que tá acontecendo? Tô fechando aqui, véi. Tô fechando aqui. Oi! Oi! Ó, já tem um carro aqui. Vamos ver se aquele carro é de quatro lugares. Ah, o Jason quebrou a luz. A internet? A internet. Acho que já dá pra ver daqui, ó. É o azul. Vamos lá, vamos lá, conserta ele. Cara, conserta... Eu não sei se eu vou contigo. Ó, o cara tá indo contigo. Bota o negócio lá que eu vou procurar a gasolina, mano. Ih, essa casa aqui já lutearam. Já lutearam. O Jason tá aqui! Virou! Ele me viu, velho. Ele me viu, mano. Ele me viu como? Ele me viu, mano. Ele tava indo na minha direção e ele me viu. Ah, entendi. Tô quase, tô quase colocando a bateria. Vai que eu vou ficar aqui. Uau. Coloquei, ai! Susto, cacete! Tô botando a armadilha. F*** você! VAMOS FORA, VAMOS FORA! VAMOS FORA! VAMOS FORA! Já ligou o carro? Não, mano. Eu botei a bateria, mano. Eu botei a bateria. Corre negado! Se divide-se! E eu dei uma porrada nele, mano. Quebrou o taco na primeira tacada. Quebrou, mano. Também foi uma porrada, mano. Ó, a gasolina! Você tá onde? Eu acho que ele está vindo atrás de mim. Não sei porque eu sou o premiado. Eu tô ficando. Não tô gostando disso. Não, velho! Eu me joguei pela janela, mano. Sai, filho da mãe! Desgraçado! Cai fora, velho! Deu machadão. Meu Deus do céu, Berga. Eu preciso de ajuda. Estou perdida. O jogo me ajudando. Eu sem querer... Me joguei pela janela. Ah, mano. Ele vai vir pra cima de mim, velho. Desgraçado. Não morra, Rafa. Você será ressuscitado com o Tommy. Não, velho. Ele vai... Mas eu tô com a gasolina na mão, mano. Ah, ele tá no carro. Não, peraí. Eu vou achar um pistolete pra te ajudar. Aí, achei uma escopeta, maluco. Calma que eu tô sendo cuidado com dois caras aqui, mano. Calma aí. Eu tenho que fazer a proteção. Eu quero garantir minha vaga no carro também. Vazei, moleque. Tocar escopetes. Vamo, 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 proteção. Vamo lá. Mano, tem dois caras aqui, mano. Eu vou ter que salvar os dois aqui que tão aqui comigo e... Um de vocês, mano. Que se chegar aqui primeiro. O Padre, o Benk tá com escopeta. A gente diminui o número de pessoas. Ah, eu tô vendo ele. Não, não me tira daqui, não, capeta. Me ajuda. Help me. Não, não, não entra de novo, não. Não entra de novo, não. Não entra de novo, não. Sai fora do carro. Não, não, não. Ah, já vai diminuir o número já. Não, que a filha da mãe me tirou. Socorro. Vai, bate. Ah, não. O que foi isso? Errei o tiro. Ele tava desagradando. Desgracento, mano. Matou? Ah, matou, velho. Matou. Então, o Benk. Tá sendo empurrado. Ah, meu Deus. Agora temos vaga, ó. Batinho, malpite. Ó, o Jafinha, mano. Matando todo mundo. Quero matar todo mundo do lado do outro. Ó, revivi. Boa, moleque. Revivi. Ah, ele armou a trap lá, velho. Beleza. E agora? Eu tô sem arma? Eu tô com uma escopeta. Eu revivi como... Tony... Sei lá. Jason está em cima. É tipo, dá um sim, ele. É tipo, dá um sim, ele. Ele é mais poderoso agora. Ah, morri também. O outro caiu na treva. Já era. Morreu todo mundo no carro. Não, calma aí que eu vou... Vou dar um tiro de doze nele e vou vazar. É, ele tá lagado demais, assim. Tanto de porrada que ele tomou e... Não, a primeira porrada que eu dei nele funcionou, mano. É, velho. É que ele fica com... Tem cooldown na parada. Tu não pode ficar batendo, espancando ele, não. Não é mulher de malandro, não. Olha lá, mais um que vai pro saco. Uma pessoa? Nossa! Salvei. 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 Peguei a chave. Deu um tiro de escopeta no maluco. Tem uma trepa armada aí, Rafa. Tô ligado que tem, mano. Fazer o quê, mano? Nossa! Ai! Ai! Rafa, deu logo um escopetão na mulher, velho. Claro, salvei. Nossa, outro tomou uma picaretada. Que imbecil! Errou! Pega, 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 pega. Não, não! Não! Ah! Morreu todo mundo no mesmo lugar. Eu peguei o taco, mano. Filha da mão, mano. Vai ajudar, vai ajudar, negão! Vai ajudar, negão! Já era, mudei. Morreu todo mundo no mesmo lugar. Hã? Hã? Apacado! Olha ele! Ai! O que? Aí trolou! Só tem uma fio, viu? Nossa! Nossa, senhor! Aí! Por que eu sofri? Nossa! Ai! Caralho! Como é que você tá vivo ainda? Peraí na cabeça! Ele te chutou, véi. Ai meu deus, mano. Vamo ver se o cara consegue. Vamo ver se o aloprado... Mano, foi muito engraçado. Ó, o cara vai consertar. Eu acho que tem mais duas ali do lado, mano. Tem, eu acho que também tem. Aquelas duas arbustinhas, ó. Mata ele queimado, mata ele queimado. Nossa, tem... Calivete, calivete! Corre, mulher! Corre, mulher! Ih, não vai conseguir. Não consegue. Não vai conseguir, mano. Ela tá fudida do braço. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta! Troca, 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 troca! Corre, 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 corre! Ué? Que que foi isso? Eu ia falar o bacon batendo na porta. Ó, eu ia falar o bacon batendo na porta. Ó, botou a armadilha na janela. Fechou a porta, trancou a porta. Quebrou os vidros. Ela não tranca a porta. A porta do principal, ela não trancou. Ó, ó, tem um flare... Ali, ó, flare gun! Ali, ó, imbecil! Ô, jegue! Atrás de você na mesa! Aí! Aí! Pega! Pega! Pega o flare gun! Ai, meu Deus! O cara ainda quebrou a porta, sendo que a porta tava aberta. Ó... Olha ela já! Ai, meu Deus, mano! Mas é muito... Nossa, véi! Oxe, ele tá voando! Olha lá! Nossa, senhora! Nossa, dá o sim, véi! É, dá o sim! É o food! Nossa! De novo! Cinematográfico aqui, ó! 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 Ele tá maluco! Olha isso! Olha o sangue saindo da cara dela! Nossa, velho! Credo! Que ignorante! Que bagulho nojento, mano! Na moral! Pra que fazer isso, cara? Por que ele matou 7 de 8? Pra que, véi? 7 de 8? É porque é bugado quando ressuscita alguém. Acho que é bugado. Pois é, mano! Ou alguém sai do lobby, alguma coisa assim. Então, ó... Seguinte... Canal de os dois vai tá na descrição, Mafio e Bacon. É nóis! Ó, deixa o like! Tamo juntos! Deixa o like, então! Escreve para o meu canal! Perdi 200 pontos por trair alguém... Ah, eu matei o cara de 12 quando... Nossa, rip! Tira um escopeta na cara dele! Rip! Deixa o like! Não, é certo, pessoal! Por favor, deixa o like!